Direito à liberdade, a uma família, acesso a um plano de saúde. Em 2020, o Superior Tribunal de Justiça analisou e julgou mais de 300 mil processos que impactam diretamente na vida de muitos cidadãos. A partir de agora, a gente relembra um pouco, mês a mês, os principais julgados e acontecimentos no STJ neste ano. Numa das primeiras decisões de 2020, ainda em janeiro, o STJ garantiu a presença de cuidador dentro da sala de aula a aluno com paralisia cerebral. O ministro Og Fernandes reformou o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que admitia a permanência na escola do cuidador sem a obrigatoriedade de permanecer em sala. Já para o ministro do STJ, o profissional é quem deve decidir o melhor local para o desenvolvimento de suas atividades. Em fevereiro, uma decisão da terceira turma definiu que o plano de saúde coletivo não pode rescindir contrato de beneficiário que esteja em tratamento até a alta médica. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que há entendimento do STJ que admite o cancelamento desse tipo de contrato por parte das operadoras sem motivo justificado, mas que a saúde e a vida do beneficiário se sobrepõem às cláusulas contratuais. Março de 2020 jamais será esquecido. No mês em que o mundo parou por conta da pandemia do novo coronavírus, o STJ precisou adotar medidas de segurança para evitar a contaminação da doença. As sessões de julgamento presenciais foram suspensas no dia 16 de março. Os prazos processuais não foram interrompidos. Já o atendimento ao público passou a ser feito por telefone. Com o aumento de casos de covid-19 no Brasil e a necessidade de isolamento social, o STJ decidiu que os presos com liberdade condicionada à fiança deveriam ser soltos em todo o país. A liminar foi concedida inicialmente para detentos do Espírito Santo. Mas depois dessa decisão, defensorias públicas de vários estados entraram com o pedido de extensão dos efeitos. O ministro Sebastião Reijúnio, relator do caso, disse que o quadro de precariedade do sistema carcerário é semelhante em todo o país e apresenta riscos graves de disseminação da doença no interior dos presídios. Diante de uma crise financeira e da quantidade de trabalhadores informais sem renda, o governo lançou um auxílio emergencial, que foi alvo de julgamento aqui no STJ. Isso porque o CPF regular é um dos requisitos exigidos para os beneficiários e está previsto no decreto que regulamentou o auxílio emergencial. Mas uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia suspendido essa exigência. A Advocacia-Geral da União recorreu ao STJ, argumentando que a regularidade do CPF é uma forma de se evitar fraudes. Ao analisar o caso, o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que a mudança nos critérios para receber o benefício poderia atrasar o processamento de milhões de solicitações e trazer prejuízos graves à economia e à população. Por isso, suspendeu os efeitos da liminar do TRF1. E já no final de abril, diante da necessidade de isolamento social, a terceira turma realizou, pela primeira vez no STJ, uma sessão extraordinária por videoconferência, com transmissão pública pelo canal do YouTube. Os ministros analisaram processos que tiveram julgamentos suspensos por pedidos de vista. Em maio, após a confirmação do aumento de registro de casos de violência doméstica contra a mulher durante a pandemia, um grupo criado pelo Conselho Nacional de Justiça começou um trabalho para encontrar alternativas de facilitar a comunicação da denúncia e melhorar o amparo à mulher vítima de violência. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, é o coordenador do grupo. Uma das propostas implantadas foi a campanha Sinal Vermelho para a Violência contra a Mulher. No mês de junho, um processo em julgamento no STJ mostrou que a mediação pode ser uma alternativa, mesmo quando o caso chega à instância superior. O desafio era um acordo entre um ex-casal separado desde 2011 e que envolvia questões relacionadas a transferências de cotas empresariais, indenização, pagamento de dividendos e partilha de bens. O processo de negociação supervisionado pelo STJ ocorreu durante cerca de um ano e, no final, as partes chegaram a um acordo. O resultado foi o encerramento de pelo menos 15 ações civis e de família em diferentes instâncias judiciais, incluindo o recurso especial no STJ. A partir do mês de julho, por conta da escalada de notificações e mortes por Covid-19 no país, Diversos julgamentos foram relacionados à situação dos presos no Brasil. Em um desses casos, a Defensoria Pública de Santa Catarina pretendia favorecer todos os presos que atingiram o prazo de progressão do regime semiaberto para o aberto nos seis meses seguintes. Mas, para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus, O pedido foi feito de forma genérica, sem especificar ou detalhar a situação de cada preso, o que inviabiliza a concessão antecipada do benefício. Em agosto, a terceira turma decidiu que, durante a pandemia, não deve ser ampliada a prisão de devedor de alimentos que insiste em não pagar a pensão. O relator do habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, explicou que, em situações normais, é justificada a ampliação do prazo da prisão, Mas, em razão da pandemia, a terceira turma tem considerado mais prudente determinar a suspensão do cumprimento da medida em respeito à dignidade da pessoa humana e ao risco de contágio nos estabelecimentos prisionais. O mês de agosto foi marcado pela posse do ministro Humberto Martins como presidente do STJ. Ele é o 19º a assumir a cadeira da presidência na corte. O ministro aposta em uma gestão participativa e tecnológica para vencer os desafios no próximo bienio. Humberto Martins também assumiu o comando do Conselho da Justiça Federal. Quem acompanha o ministro na gestão do STJ e do CJF é o ministro Jorge Mussi, que tomou posse como vice-presidente do tribunal. O ministro também assumiu o cargo de novo corregidor-geral do CJF. Já no final do mês de setembro, seguindo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o STJ deu início à retomada das atividades presenciais. E para garantir um retorno seguro aos ministros, servidores e colaboradores, foi desenvolvido um protocolo sanitário a ser seguido na corte. Duas resoluções foram editadas. Em outubro, uma decisão do STJ trouxe alívio e esperança à família de uma criança com doença rara. Em decisão liminar, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho determinou o depósito pelo Ministério da Saúde de cerca de R$ 6,7 milhões para complementar a compra de um remédio milionário para tratamento da menina, que possui atrofia muscular espinhal ou AMI. Uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal. Em outra decisão, a sexta turma estabeleceu diretrizes para que o reconhecimento de pessoas em inquéritos criminais possa ser considerado válido. Isso porque, no caso em julgamento, o acusado de participação em assalto foi condenado em primeira e segunda instâncias apenas com base na declaração de vítimas, que dizem tê-lo identificado em uma foto apresentada pela polícia. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, observou que as pessoas que participaram do reconhecimento não tiveram de fazer a prévia descrição do criminoso, nem foram exibidas outras fotos de possíveis suspeitos. Para o ministro, a não observância dessas formalidades legais para o reconhecimento leva à nulidade do ato. Desta forma, a turma decidiu conceder habeas corpus e absolver um homem acusado de roubo. Em novembro, durante a transmissão por videoconferência das sessões de julgamento das turmas, o STJ sofreu o pior ataque hacker já realizado contra uma instituição pública brasileira. Uma verdadeira força-tarefa foi criada para o restabelecimento das atividades da corte. Durante o período de 3 a 10 de novembro, as sessões de julgamento foram suspensas e o ministro-presidente ficou no plantão judiciário resolvendo as questões mais urgentes que chegavam à corte. Apesar de tantos desafios, o STJ superou várias metas estabelecidas no plano de gestão para 2020, antes mesmo do encerramento do ano, como a meta 1, que previa julgar uma quantidade maior de processos do que os distribuídos no ano corrente. O cidadão brasileiro pode contar com esforço e com a participação incondicional do Tribunal da Cidadania para a entrega de uma prestação jurisdicional célere, efetiva e justa, que atenda aos anseios dos jurisdicionados e da sociedade. O STJ está alerta, vigilante e atuante, respondendo com brevidade todos os questionamentos dos jurisdicionados e da sociedade brasileira. Justiça de qualidade, efetiva, rápida e justa, torna-se, assim, garantia do Estado democrático de direito. De mãos dadas, magistratura e cidadania.